Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, na região serrana, retoma as atividades e agora cobra respostas do Poder Público sobre os problemas mais urgentes do setor de saúde na cidade. Veja os detalhes a seguir. Não é difícil encontrar pacientes que já passaram por alguma dificuldade quando precisaram de atendimento médico nas unidades públicas de saúde em Nova Friburgo. Você vai lá para procurar um médico lá no posto de saúde de Conselho, está ruim. Você vai na UPA, também não está legal, no hospital muito menos. O hospital, Raul Sertã, não é que ele seja ruim, porém ele é um hospital sobrecarregado. O que falta lá é medicamento, às vezes itens básicos, se me fosse com internado lá não teve, a gente tinha que comprar. Mas poucos sabem que existe um aliado importante para tentar fiscalizar e promover o acompanhamento e o controle social das políticas públicas para o setor, o Conselho Municipal de Saúde. O órgão previsto em lei é composto por representantes dos pacientes do SUS, de associações de profissionais de saúde, do Poder Público e de prestadores de serviço. Em Nova Friburgo, após um ano de paralisação, as atividades foram retomadas em maio desse ano. Nossa função é política de saúde. Se a população se dirigir à sede do Conselho, que pertence a ele, e fizer uma queixa, pode ter certeza que o Conselho vai apurar e vai resolver, de uma forma ou de outra, dentro da legalidade, vai resolver. Porque a função do Conselho, ele não é só deliberativo, ele é órgão fiscalizador. E acima dele estão os dois ministérios públicos, estadual e federal, que acolhem as nossas denúncias. A falta de medicamentos e também de médicos, como pediatras, principalmente nos fins de semana, aqui no Hospital Municipal Raul Sertã, estão entre os primeiros alvos da fiscalização do novo Conselho. A falta de medicamento, a falta de médicos, a falta de materiais médicos. Recentemente, nós tivemos no hospital a falta de equipa, a falta de soro, a falta de seringas. É uma questão de gestão, mas é uma questão também de integração do gestor com a sociedade. Porque a partir do momento que o gestor passa a ouvir a sociedade, ele passa a ouvir o Conselho, serão levados a eles os problemas e, consequentemente, se busca a solução desses problemas. Desde a retomada do funcionamento do Conselho, cerca de 15 notificações já foram entregues às autoridades responsáveis e cobram uma solução para os problemas denunciados. Damos um prazo ao gestor para que seja dada uma posição que resolva esse problema. A partir daí, dentro desse prazo, a gente retorna ao local onde houve a denúncia, onde foi feita a fiscalização, para nós observarmos e vermos se foi feito o que deveria ser corrigido, o que deveria ter sido corrigido. Caso isso não aconteça, aí sim a gente busca outras instâncias. Mas nem só de fiscalização vive o Conselho. O órgão é responsável por aprovar e acompanhar todas as políticas públicas de saúde do município, até mesmo obras como a do Hospital do Câncer. O gestor tem que entender que tudo que se envolve com dinheiro público na saúde, de fundo a fundo, ele tem que cumprir as regras do que está na lei da saúde. Ele não tem que criar regras. Então, para você fazer um novo hospital na cidade, você tem que apresentar o projeto ao Conselho. O Conselho tem que dar um parecer. Não que o Conselho vai impedir a evolução, mas o Conselho tem que tomar consciência de quando isso vai ser feito, com quanto vai ser feito, de onde vem a verba e se nós vamos ter condições de fazer isso. Porque é muito fácil falar que vai fazer, mas não fazem. E qualquer cidadão, mesmo que não faça parte do Conselho, pode ajudar nesse importante trabalho. O telefone daqui é 2543-6292. Podem fazer uso desse e-mail, tá? Ou vir à sede do Conselho e fazer por escrito. A sede do Conselho está aqui aberta de 10 da manhã até as 16 horas.